Música A televisão é o meio de comunicação mais acessível no mundo inteiro. Está em quase todos os lares, independente do nível social familiar. Pesquisas indicam que as crianças passam em média duas horas e meia por dia em frente à televisão. Seja durante as refeições ou enquanto brincam. Com a mídia cada vez mais presente, o brincar foi ganhando outras formas, muitas vezes até violentas. Será que a televisão pode colaborar com o brincar? Existem bons programas nos meios de comunicação com esse objetivo? Essa semana nosso assunto em pauta é TV e criança. E no programa de hoje, a gente conversa sobre a TV como ferramenta de educação com Andréa Garcês, professora, psicopedagoga e doutoranda em educação pela PUC-Rio. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa, Andréa. Começando pela sua dissertação de mestrado, né? Você fez uma dissertação de mestrado em educação pela PUC também, que ganhou o título Animar, Divertir e Aprender as Relações de Crianças com Programas Especialmente Recomendados. Programas Especialmente Recomendados existem na nossa telinha hoje? Então, Programas Especialmente Recomendados era uma categoria dentro da classificação indicativa, né? Eles não existem mais. Acho que terminou em 2007, se eu não me engano. Então, os programas que eram classificados como Livre para Todas as Idades, eles tinham uma... Dentro da categoria Livre para Todas as Idades, tinha uma categoria adicional que era especialmente recomendada para crianças e adolescentes, né? Quer dizer, para ser livre para todas as idades, tem que não ter alguns determinados conteúdos, não ter violência, zonas de sexo, drogas. E para ser especialmente recomendado, além de não ter esses conteúdos impróprios, né? Inadequados, eles tinham que ter alguns conteúdos, por exemplo, incentivo à solidariedade, à diversidade cultural, né? Tinha uma cartilha da classificação indicativa com todos esses conteúdos. Então, alguns programas recebiam esse selo, era um selo, né? E aí eu peguei alguns desses programas porque eu queria entender como as crianças lidavam com eles, porque do ponto de vista do adulto, eram programas especialmente recomendados, premiados internacionalmente, né? Eles, do ponto de vista do adulto, eram avaliados como muito bons, mas eu queria entender como a criança dialogava com eles. E como é que as crianças dialogam com esse tipo de programa? Então, é bom, primeiro eu não posso generalizar porque foi um grupo pequeno de crianças, né? Crianças estudantes de escolas públicas aqui do Rio de Janeiro. Elas frequentavam uma ONG, a pesquisa não foi feita numa escola, eu escolhi fazer uma ONG para ser um ambiente diferente. Foi um Instituto Tear aqui no Rio de Janeiro. E eu fazia oficinas de visualização, eu exibia os programas que eu tinha selecionado, e aí conversava com eles, a gente fazia atividades. Esses programas, eles não estão entre os preferidos das crianças, tá? Eles, porque além das oficinas de visualização, eu fiz entrevistas com eles, e eles foram me contando tudo o que eles viam na televisão. Esses programas não apareciam nesse momento, mas no momento que eu exibia, eles entendiam perfeitamente aquela mensagem. Eu queria, sobretudo, avaliar o ponto de vista moral, porque muitos desses programas, especialmente recomendados, traziam um cunho forte de valores morais, né? Agora, esses programas, você tocou num assunto que me parece importante, que é a atração que programas politicamente corretos, educativamente corretos, trazem para as crianças, ou seja, não atraem tanto? O que acontece? Que vácuo é esse que existe entre a programação ideal e o que a criança quer assistir? É, assim, eles dão algumas pistas, né? Durante as oficinas, durante as pesquisas, eles deram algumas pistas. Eles não têm essa resposta, mas, por exemplo, eles dizem que, em determinado momento, eu perguntei assim, o que precisa ter um programa para ser bom? Parece que as crianças já intuem que há uma diferença do que é bom, saudável, digamos assim, e o que é bom, divertido, gostoso. Então, por exemplo, uma das crianças falou assim, ah, o que precisa, vamos fazer um programa bom para as crianças, o que precisa ter um programa para ser bom para as crianças? E aí, uma criança falava assim, alface, verduras, né? E aí, foi falando... Reproduziu o que a mãe, provavelmente, já disse várias vezes. E aí, o outro fala assim, não, batata frita, pizza... Então, parece que as crianças intuem que existe uma coisa, que é o gosto e também que é a diversão, e uma coisa que é ter o ensinamento, ele falou, ser saudável, né? Eles falam que para um programa ser bom, precisa ter os dois elementos na avaliação deles. Por isso, o título da dissertação é Animar, se divertir e aprender, porque isso é a fala de uma das crianças em uma determinada oficina. Que interessante. Agora, que malefícios a televisão pode trazer para a educação infantil e até o final da infância? Eu penso que tudo que é em excesso, né, pode fazer mal, mas acho que não é muita... Não sei se existe tanto malefício assim. Existe uma visão da televisão como violenta e que ensina coisas erradas, que só ensina coisa ruim, né? E talvez por isso essa ideia de que a televisão precisa ser educativa, precisamos fazer programas que só ensinem coisas boas, né? Não sei se a televisão... Porque a criança, ela dialoga com aquele conteúdo televisivo de acordo com uma mediação, né? Ela não tem uma visão tão ingênua, assim, tão passiva, de que ela vá absorver tudo aquilo. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar quando a gente fala de televisão e criança, é que a gente não está falando só de programas voltados para a criança, né? A criança, ela vê muitos programas voltados para os adultos. Então, quando a gente pergunta, não só na minha pesquisa, como em outras, quando a gente pergunta para a criança o que ela vê, como ela está falando com o adulto, ela fala o que esperam que ela responda, né? Então, ela vai dizer dos desenhos animados, dos programas infantis. Mas quando você vai investigando, ela vê muita novela, eles vêm... Então, mas essa programação que não é feita para a criança, que ela traz alguma contraproducência aí nessa educação? Eu acho que tudo vai depender... É, tudo vai depender da maneira como ela dialoga, se ela conversa com os adultos sobre o que ela está vendo, se ela não conversa, como que ela vai... Não posso dizer que a televisão em si vai trazer um malefício, mas como ela vai ver essa televisão, aí sim. Uma coisa... Teve uma pesquisa do Grupen, que é o grupo de pesquisa lá da PUC, coordenado pela professora Rosália Maria Duarte, que eu faço parte. Eles fizeram uma pesquisa que eles pediram para as crianças enviarem, através de um spot televisivo, cartas e desenhos sobre o que eles pensam sobre a TV. E assim, muito... O que as crianças trouxeram nessas cartas foi muita angústia em relação aos programas, aos noticiários, né? Porque aquela violência... Enquanto todo mundo está preocupado com a violência do pica-pau, uma amiga minha perguntou assim, Andréia, meu filho vai... Não pode ter pica-pau? É isso mesmo? Adorava o pica-pau? Teve uma época que foi muito discutido sobre o pica-pau, porque o pica-pau tem o tempo inteiro aquela violência, né? Ele é bom-murado, né? É, e ele... Aça, né? Enfim, se você for pensar, ele faz coisas terríveis. Mas é uma violência que as crianças sabem que não é real. Enquanto que a violência que está nos noticiários é real e angustiante, eles não podem fazer nada. E as crianças assistem os noticiários, assim, como se elas não estivessem ali. Geralmente na hora da refeição, né? Geralmente na hora da refeição. E muitas vezes os adultos tratam aquilo como se a criança fosse invisível ali naquele momento. Não conversam sobre aquilo. E a escola também não conversa. Então agora você tocou num ponto importante que eu queria trazer. Como é que a escola pode se apropriar da televisão de uma forma producente? Na educação das crianças e até levar para os adolescentes também. Existe uma programação que possa ser incluída no contexto escolar e o professor possa se apropriar dessa ferramenta de uma maneira produtiva? Eu acho que a escola tem que conversar mais sobre o que as crianças veem. Eu acho que essa é a melhor forma de se apropriar da televisão. Não adianta tentar didatizar a televisão ou fazer programas que sejam didáticos, né? E não aproveitar isso que a criança vê, né? Acho que a gente tem que discutir o que a criança vê e conversar com ela sobre aquilo que ela está vendo. Fazer essa mediação. É muito fácil a gente cumprir dentro da sala de aula com o programa, aquilo que está planejado e não, isso aqui que está aparecendo. Até porque é muito difícil mesmo a gente discutir certos temas com as crianças. Por exemplo, uma coisa que mobilizou muito as crianças, aquele caso do goleiro Bruno, né? Para eles isso... Era um ídolo, né? É. E várias outras situações que estão todos os dias nos noticiários e a gente acha que as crianças não estão vendo aquilo e elas estão vendo. Além do noticiário, das novelas, como é que está a programação da TV brasileira focada para a criança? Que TV é essa que elas assistem? Que programação é essa que é produzida para elas no Brasil hoje? Eu acho que... Desculpa, vou emendar até mais uma. Pode falar. Como é que a gente está em relação ao resto do mundo? Bom, a gente vê uma queda na TV aberta, né? Assim, cada vez as horas de programação infantil e a produção de programas infantis está diminuindo. Em compensação dos canais de TV por assinatura, a gente tem canais exclusivos, né? Então, acho que teve uma mudança nisso. Mas mesmo esses canais que são exclusivos de programas infantis, né? De desenhos animados, a gente vê muita coisa vindo de fora, né? Pouca produção nacional. E isso no audiovisual de uma maneira geral. A gente teve, por exemplo, que filmes estão sendo produzidos para as crianças? A gente quase não vê. Zé, é a inserção da cultura também internacional no Brasil. Isso, na sua opinião, isso gera algum conflito? É ruim? O Brasil precisaria trazer mais esse conceito de mídia para as crianças com o olhar brasileiro? Eu acho que a gente tem que fazer mais, sim. Acho que tem que ter mais produção audiovisual para criança. Acho que tem que ter produção nossa. Até porque somos capazes de fazer, temos trabalhos maravilhosos. Acho que a gente tem que pensar por que está havendo essa escassez. E acho que precisa. Precisamos produzir mais para as crianças, sim. Agora, não sei se também é prejudicial. Acho que a falta do nosso é prejudicial. Mas não sei se é prejudicial a gente ver coisas de fora. Acho que uma programação de qualidade para as crianças deveria ser... Porque o que é qualidade? Qualidade para um... Dependendo das pessoas, isso pode ter diversos critérios. Eu acho que um critério fundamental para se pensar a qualidade para a TV, para a criança, é a diversidade. Então, quanto mais diversidade, melhor. E aí precisamos produzir, sim. E a agressividade tem alguma coisa a ver com a programação? Ou não? A agressividade é infantil? Bom, eu acho que é muito fácil a gente pegar a TV e botar a culpa na agressividade infantil para a televisão. O que estamos fazendo com essa agressividade? Mas acho que tem um papel, sim, importante. Tem as lutas, por exemplo, que estão sendo transmitidas. As crianças estão vendo. A gente está falando de agressividade no noticiário, na luta também, na própria novela. A criança se envolve dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Além disso, muito importante é a agressividade que está na família, que está na escola, que está na sociedade, de uma maneira geral, no preconceito que a gente vive. Que também se reproduz, né, André? A gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho e voltamos falando aí um pouquinho de agressividade e sobre como incentivar a brincadeira através da televisão. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a TV como ferramenta de educação. E quem está com a gente no estúdio é a Andréia Garcês, professora, psicopedagoga e doutoranda em educação pela PUC-Rio. Andréia, a gente no final do bloco anterior, a gente finalizou o bloco falando sobre a agressividade na TV e como é que a criança absorve isso. É possível, na contramão dessa programação, incentivar a brincadeira diante da TV e não fazer com que esse seja um instrumento paralisante, ou seja, que a criança fica ali totalmente sem nenhuma atividade saudável, de fato? Bom, primeiro, nunca paralisante. Mesmo quando ela está ali sentadinha, quietinha, que a gente acha, ah, está só vendo televisão, ela está fazendo ligações, ela está vendo, nunca, ela é passiva quando ela está vendo televisão. Mesmo que a televisão não incentive, não tenha a intenção de incentivar, ela está fazendo ligações com coisas que ela já viu, com coisas que ela falou com os amigos na escola. Então, a gente está sempre fazendo isso e a criança também. Mas não incentiva o sedentarismo? Crianças que assistem horas e horas de televisão e agora até tirando um pouco a televisão do papel da vilã ali, o computador, que já mistura todas as atividades também. Olha, difícil a criança ficar? Eu acho que sim, mas é o que eu falei no início, tudo que é demais, né? Mas a criança, ela dificilmente fica sentadinha e paradinha também, ela está sempre brincando. Mesmo que aquele programa não incentive, não tenha a intenção de incentivar a brincadeira, ela está brincando. Você observar duas crianças assistindo televisão juntas, elas na mesma hora, elas dizem, eu sou esse, eu sou aquele. Elas se transformam no personagem que está ali. Às vezes elas brincam durante o programa, às vezes elas brincam antes, às vezes elas brincam depois, né? Então, a televisão sempre, de uma certa forma, incentiva as crianças que estão sempre brincando. Mas eu acho que pode sim ter programas que incentivem essa brincadeira. Eu acho que a televisão já faz isso, né? Mesmo sem ter a intenção. Mas eu acho que é bom, acho que é claro. Você citou no comecinho do programa a programação que poderia ser até premiada e que muitas vezes não necessariamente atrai a criança. Que características tem uma boa, um bom programa de TV para a criança, seja pelo papel lúdico, seja pelo papel educativo? Como é que, que traços tem essa programação? Olha, eu acho que tem que ter a diversidade de programas, né? Programas, diferentes programas. Quanto mais opções a gente fornecer para as crianças, melhor. Porque eu não sei te dizer se esse programa que é premiado, ele não atrai. Eu acho que tem vários fatores aí que a gente, de repente, não tem a resposta. Mas uma coisa é, por exemplo, a divulgação. Às vezes as crianças estão acostumadas a ver aquele tipo de formato, aquele formato de programa. E aí ela vai também não tendo a formação do gosto, a formação do diferente. Então, quando a gente vê uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver, de repente a gente, né, rejeita. Então, tem, assim, uma série de coisas. Os canais onde esses programas são veiculados, né? Tem a questão do consumo, a questão do que vende mais, brinquedo, né? Então, assim, tem, é uma questão muito mais complexa do que dizer o que, de repente, não é o que tem no programa que não atrai, mas uma série de questões, também o que tem no programa. Por exemplo, às vezes a gente vê programas que têm uma preocupação tão grande com a educação e com um ser politicamente correto que faz uma, né, uma redoma de vidro que também não tem nada de realidade ali para ele. E a criança gosta também. E demonstrar esse oposto do politicamente correto também é estimulante para a criança refletir a respeito disso e ver o que não é o ideal a se seguir ali? Acho que sim, acho que sim. O pica-pau, por exemplo, que você citou no bloco anterior também, que é um sucesso para as crianças há várias gerações, né? O que que um personagem como esse, como Pato Donald, que são personagens que não são politicamente corretos, o que que eles trazem no sentido da educação? Esse contraste educa também? Acho que sim, acho que tudo que vai depender da mediação, da forma como a gente vai conversar com a criança sobre aquilo, né? Então, seguindo aí nessa linha de raciocínio, como é que a TV aparece quando o assunto é comportamento? São exemplos de comportamento? É possível se fugir disso, assistir bastante televisão e não se ter uma influência cultural demasiada? Ou a criança molda ali o seu comportamento cultural e social? Eu acho que a TV é um, dois que moldam o comportamento social e cultural, né? Acho que eu não gosto da palavra molda, porque aí dá uma sensação, né? Como se fôssemos moldáveis, né? Ninguém é moldável, nem forma... A mesma forma é uma coisa que pressupõe que nós vamos nos formar e alguém vai formar a gente. Mas acho que a TV é sempre, ela é um, dois fatores. Então, é lógico que ela vai ajudar... Mas é um fator importante. Sem dúvida nenhuma. Até porque muitas crianças ficam somente com a televisão por um longo período do dia, né? Convivem mais com a televisão do que com os próprios pais. Isso acontece bastante nas grandes cidades, principalmente. Nesse sentido, a televisão não tem uma influência maior, às vezes, até do que a presença noturna dos pais? Eu acho que isso não pode estabelecer isso em termos de quantidade de hora. Eu acho que tem muitos fatores envolvidos aí. Mas é sempre bom pensar que a televisão é muito importante, sim, mas ela é um dos fatores. Ela tem a escola. Mesmo que ela fique muito tempo vendo televisão, ela está pelo menos quatro horas na escola, né? Então, a escola também assume um papel importantíssimo. Sim, a escola, o grupo de pares, né? Os pais, o clube, a igreja, todos os lugares que criança frequenta, as instâncias de socialização, elas estão ao lado da televisão. Então, a televisão, ela vai ter sempre um papel importante, mas sempre vai ser um, dois fatores. E nesse caso, TV e consumo, qual é a relação, de uma forma bem abrangente, que a TV tem sobre esse estímulo ao consumo para criança, em qualquer idade dessa primeira parte da vida? Ah, ela vai ser muito importante, né? Vai ser até uma discussão muito importante essa da regulamentação, da propaganda para criança, né? A criança é um consumidor. Isso, a TV, a relação entre TV, programas infantis e consumo, ela vem lá dos anos 40, dos primeiros programas infantis. Inclusive, alguns países têm uma regulamentação bem severa com relação a isso. Como é que você vê a regulamentação brasileira nesse sentido? É, eu acho que está, eu não estou muito por dentro desse assunto, mas acho que precisamos avançar, né? Precisamos trabalhar mais nessa direção. Alguns países, inclusive, é proibida, é proibida a veiculação de comerciais que vendam, desde brinquedos até alimentos pouco saudáveis, né? No Brasil, parece um pouco distante da nossa realidade. É, eu acho que está começando até o Instituto Alana, que eles estão sempre discutindo essa questão, então, eu acho que estamos começando a entrar por esse campo, mas precisamos fazer muito ainda, né? Você citou a participação da escola como uma questão fundamental na educação da criança, claro. A escola hoje compete um pouco com a televisão ou não? Em alguns casos, até a TV vai para dentro da escola, para a exibição de programas. É possível a escola trabalhar de maneira equilibrada com a TV como uma ferramenta importante que exerce tanto fascínio para as crianças? Eu acho que a TV vai pouco para a escola, muito pouco. Deveria ir mais? Acho que sim, não deveria necessariamente assistir TV dentro da escola, mas deveria ir no que ela vai... Ser debatida, né? Exatamente. Assim, a maioria das pesquisas que eu li brasileiras sobre televisão e criança, isso é uma importante conclusão, a TV fica fora da escola, entendeu? Ela não é debatida, sejam as notícias, sejam as novelas, sejam os comerciais, ela tem pouco espaço. É como se a criança, o que a criança trouxesse e ao mesmo tempo a criança vê muita televisão. Então, né, é uma coisa, uma incoerência, porque isso faz parte tão fortemente da vida dela e é como se na escola fosse, não, TV não é, aqui não é espaço, não entra. Isso seria mais interessante até trazer a TV como uma parceira do que deixá-la na porta de fora da escola, então, na sua concepção. A sua tese, você está trabalhando uma tese agora, é sobre criança e mídia ou não? É, eu vou trabalhar cyberbullying, né? Estou trabalhando cyberbullying. Porque eu, na verdade, o grupo é de educação e mídia, então o interesse não é só para a televisão. E agora está se voltando mais para a internet, como o bullying é um assunto que está muito em voga, estou tentando investigar. É interessante você estar trazendo essa questão do bullying, porque é muito comum na infância e na adolescência, né? O computador, ele, linkando aí com a questão do bullying e com a violência que se tem também nesses meios de comunicação mais livres, o computador, ele cedeu o lugar, ele tomou o lugar de vilão que se tinha, que a televisão tinha para alguns pais, para alguns observadores? Como é que está o computador hoje nessa concorrência? Essa pergunta sua é muito interessante, porque, assim, cada novo meio que vem chegando vai se tornando o vilão. Então, a televisão, por exemplo, no início dos anos 40, do final dos anos 40, né? Quando ela começou, ela, as primeiras pesquisas, elas foram, por exemplo, de pesquisas de saúde, né? Então, médicos preocupados com a coluna, com a postura da criança que ficava muito tempo assistindo televisão, o joelho que ficava dobradinho, né? E se você for pegar antes disso, era o teatro, né? Era o rádio, eram os gibis, né? E agora, sem dúvida nenhuma, a internet acaba sendo, né? Há uma grande preocupação com a internet, com todos os tipos de ameaça, não só o cyberbullying, mas, né? A pedofilia, uma série de preocupações legítimas, sem dúvida nenhuma. Mas ela aparta ser o foco do grande vilão, sem dúvida nenhuma. André, eu tenho um minutinho aqui para terminar o programa. Eu queria que você trouxesse uma observação sua sobre essa temática que você vem estudando há tanto tempo. O que que fica desses estudos todos e como é que você vislumbra aí daqui para frente, na concepção dessa programação e da mídia para a infância? Então, eu acho que até a televisão ou a internet, ou seja, qual for a mídia que a criança está usando, a gente tem que conversar com ela sobre aquilo. Ver o que que ela pensa, ver o ponto de vista dela, né? Antes de condenar ou usar aquilo como a grande salvadora. Porque também tem as pessoas que condenaram o teatro, o gibis, a televisão e a internet. E também tem aqueles que veem aquilo como grande salvadora. E a TV educativa é isso, né? Ah, vamos então usar isso para o bem. E aí faz o outro lado da moeda, né? Curva, vara, totalmente para o outro lado. Eu acho que o importante é dialogar com a criança, ver o ponto de vista dela, conversar com ela sobre o que ela está vendo, seja na televisão ou na internet. E parece que com o advento de uma nova mídia, o anterior, o vilão anterior fica... Fica meio... Fica liberado, né? É, aham. E vira assim uma... É, pelo menos fica esquecido, né? Não é tão mal assim, afinal de contas. Não é canonizado, mas também fica como vilão da história. Andréia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados e Entrevista. Amanhã o programa vai discutir sobre o desenvolvimento da criança e o brincar. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br Para comentários você pode mandar um e-mail para canal arroba fiocruz.br A gente se vê amanhã, até lá. A gente se vê amanhã, até lá. A gente se vê amanhã, até lá. Andréia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados e Entrevista. Amanhã o programa vai discutir sobre o desenvolvimento da criança e o brincar. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br Para comentários você pode mandar um e-mail para canal arroba fiocruz.br A gente se vê amanhã, até lá. 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 E aí E aí E aí